Pessoal, vamos dar continuidade antes que tenhamos algum problema não previsto, né? A gente tem uma estrutura agora bem legal. A gente montou uma lista que ela funciona muito bem. O problema é que a nossa lista, agora ela tem um detalhe, ela tem um tamanho e ela tem um limite de tamanho e a gente não deveria ter limite de tamanho, né? A gente poderia criar quantos elementos a gente quisesse, né? E aí ficou bem estranho. O que a gente pode fazer, né? A gente poderia pensar em uma solução de criar uma capacidade de crescer. E aí vamos discutir como que a gente poderia fazer. Vamos começar com quantos elementos, né? Eu acho que aí é a boa pergunta, né? Com quantos elementos a gente começaria o nosso array e como que a gente faria ele crescer? Primeiro, a gente sempre ouviu, desde que a gente começou a trabalhar com Java, eu achava que uma vez declarado, uma vez dimensionado um array, ele não muda de tamanho. E aí todo mundo conhece o tire do array list lá, porque ele cresce sozinho lá e você não precisa se preocupar com isso. E aí eu falo pra você, na verdade, realmente, você não precisa se preocupar, porque o próprio array list faz isso daí por debaixo dos panos. E aí ele muda o tamanho do array. E aí você fala assim, ele muda o tamanho do array por debaixo dos panos? Muda? E como que ele faz isso? Bem, é bem interessante, né? Por quê? Porque a gente tá falando já algumas aulas e explicando e conversando que um array, na verdade, é um objeto. Então ele faz referência a alguma coisa, né? Então como ele é algo referenciado, a gente consegue fazer isso daí bem trabalhado, né? A gente consegue ir redimensionando ele a cada momento, a gente consegue redimensionar ele. Mas esse redimensionar e reatribuir é um processo custoso, né? A gente vai ter aí alguns custos, né? E a gente precisa entender qual que é a melhor forma de se fazer isso daí. Vamos imaginar, então, que por começo a gente pensa assim, ah, eu vou começar com um array de 100 posições. Beleza, se eu preencher somente um elemento ou dois elementos, todas as demais vão ficar inúteis, né? Então eu vou ter um desperdício muito grande. Começa a notar que existe problema com a utilização de tamanhos grandes. Então declarar um array, sei lá, de um milhão de posições e só utilizar uma ou duas é desperdício. Então a gente tem aí uma grande infraestrutura de memória alocada e a gente não vai ter utilização disso. Mas a gente não tem uma alocação dinâmica, né? Diretamente, né? A gente teria que fazer o quê? A gente teria que pensar em crescer o tamanho do nosso array. Então vamos pensar como que a gente poderia fazer isso daí, né? Como e onde, né? Vamos fazer isso daí. Eu penso da seguinte forma. Quando eu chegar no tamanho máximo do meu array, eu tenho que crescer. Então a gente pode pensar em criar aí um método para poder gerenciar o tamanho do array. Ele não precisa ser público, então ele vai ser privado. Vou criar ele aqui junto com os outros privados, né? Preveit. Ele vai fazer a gerência do tamanho, né? Então vamos colocar aqui gerencia tá opa o que eu fiz? Gerencia tamanho. Pronto. Aí. Esse cara aqui vai ser o nosso método responsável por gerenciar o tamanho do nosso array. E aí a gente pode seguir da seguinte forma. Existe um estudo que foi feito e chegou-se a uma conclusão muito interessante. O ideal é que a gente comece o nosso array com o menor tamanho possível para a gente trabalhar. Dois. Porque a gente pode quando você cria um array você quer guardar pelo menos mais de um elemento, né? Então aí você tá aí guardando dois. E o que que acontece? Cada vez que eu chego no limite do meu tamanho, né? Do limite do tamanho do array eu dobro ele de tamanho. Então eu vou dobrando ele de tamanho. Então no início ocorrem muitas dobras. Por quê? Porque ele começa com o tamanho dois se ele dobrar ele vai pra quatro quatro vai pra oito oito vai pra dezesseis dezesseis vai pra trinta e dois trinta e dois vai pra sessenta e quatro e a gente tá vendo aí uma escala bem interessante exponencial. Ele vai crescendo e vai crescendo dobrando e ele vai crescendo bastante cada vez que ele dobra. Quando você chega lá no quinhentos e doze elementos e ele dobra ele já vai pra mil e vinte e quatro elementos. Conforme você vai dobrando de tamanho ele vai demorando cada vez mais tempo para dobrar de tamanho. Então é uma coisa interessante essa técnica. ele vai dobrar muito rápido de tamanho quando ele tem poucos elementos mas quando ele tiver muitos elementos ele vai demorar para dobrar de tamanho. E aí performaticamente fica melhor dessa forma. Quando tem poucos a gente dobra rapidamente e quando tem muitos a gente vai dobrando a uma distância maior. Então a gente vai fazer esse primeiro teste a gente vai verificar o tamanho do nosso array. Então vamos verificar o tamanho dele. O tamanho dele bate da seguinte forma como que eu sei o tamanho do meu array. O tamanho do meu array a gente está vendo aqui pelo total de alunos. Ele diz quantos elementos eu estou no momento. Ele fala exatamente a quantidade de elementos que eu tenho. E eu quero comparar para ver se esse cara daqui está igual ao meu alunos.lenf. Ou seja, se ele está igual ao tamanho do array real. Então a gente está agora vendo se a quantidade chegou no seu limite. Se chegou no limite a gente vai fazer uma nova declaração. A gente vai criar um novo array. E a gente precisa criar um novo array porque a gente não consegue realmente mudar o tamanho do array que a gente tem. Isso daí não dá. Infelizmente essa daí é uma verdade. Então se ele chegou no tamanho a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar um novo array. Ele tem que ser do tipo aluno uma declaração de array e a gente vai chamar ele por exemplo de novo. Um novo array que a gente vai criar. Ele vai ser igual a um new aluno e aí a gente vai dizer qual que é o tamanho dele. E como que eu vou dizer o tamanho dele? O tamanho dele é o tamanho que ele tinha vezes dois. Estou dobrando ele de tamanho. Então estou dobrando ele de tamanho nesse momento aqui. É o tamanho que ele tinha vezes dois. Pô, bem legal. isso daqui agora. Só que qual que é o problema? O que vai acontecer aqui? Bem aqui acontece algo bem complicado. Eu criei um array novo com o dobro do tamanho. Eu preciso passar para ele todos os elementos que estavam no array antigo. No array de alunos. Então eu preciso copiar todos os elementos de alunos para dentro do array novo. Não vai ter como escapar. A gente vai ter que iterar tudo isso daí. Então um for vamos fazer aí a iteração. Opa int posição atual começando na posição zero. Atual atual sendo menor que o total de alunos. Atual mais mais. Está aí. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai falar que o nosso novo array ele vai receber na posição atual dele, na mesma posição, ele vai receber o que está na posição na mesma posição lá do array de alunos. Na posição atual do aluno. Então a mesma posição. Então eu estou pegando posição zero de um posição zero do outro. Estou colocando posição um de um posição um do outro. Estou colocando posição dois posição dois e eu estou fazendo isso até chegar no final. Então independente do tamanho vai ser esse o processo. Eu vou copiar todos os elementos do array de alunos para o novo array. E agora que vem a mágica. A mágica acontece aqui. Como que a gente vai fazer agora? Eu não disse que a gente está lidando com objetos e a gente está lidando com referências. E aí o que acontece agora? Nesse exato momento a gente está trabalhando com uma referência. Então a gente está precisando pegar a referência do objeto e passar para o outro. A gente vai dizer que a referência desse agora é apontada para o outro. A gente vai criar um atalho para esse novo array. Então quando a gente cria um atalho para o novo array a gente vai dizer que o array de alunos agora vai apontar para o array novo. A gente está jogando a referência do array novo dentro de alunos. e aí a gente atualizou o tamanho. Por incrível que pareça essa técnica em cima da orientação objeto funciona para fazer com que a gente aumente o tamanho do nosso array. A gente cria um novo array com um tamanho maior e a gente passa a referência dele para o array antigo. E aí beleza está atualizado e aí eu acho que a gente pode começar a trabalhar em cima disso. Só para a gente poder ver isso daqui de uma forma um pouco mais clara eu acho que a gente poderia pensar em criar um método acho que só para trazer informação para a gente para a gente ver literalmente aqui o que está acontecendo. Então vamos criar um método informativo para a gente. Vou jogar ele lá para o final que pode ser útil. Ele vai devolver uma string. Vou jogar aqui então. Informar de string já facilita. Vai devolver a informação vou chamar ele de info. Então está aí. Esse método é responsável por devolver as nossas informações. Aqui vai ter um return qualquer que vai devolver uma string e vamos ver como que a gente vai montar isso daqui. O que a gente precisa comparar? Quais são os dois pontos que são necessários serem comparados aqui? Eu acho que é importante a gente comparar o seguinte. A gente precisa comparar o tamanho total que a gente está tendo é o tamanho total de alunos com o tamanho real do array. Porque o tamanho real do array em nenhum momento é utilizado. A gente não usa o tamanho real do array em nenhum ponto. Então acho que seria legal a gente colocar aqui total de alunos Fazer assim Total de alunos Aí aqui a gente vai colocar o total de alunos E agora a gente vai colocar o tamanho da nossa lista né? E aqui a gente vai colocar o nome da nossa lista que é alunos e o método para pegar o tamanho Lenf Beleza Acho que a gente conseguiu fechar aqui o desenho do que a gente precisava A gente vai ter um método que vai devolver aí então as informações vamos compilar esse cara aqui Legal Nesse momento nesse exato momento se eu executar a gente vai ter probleminha Olha lá vou rodar Pum A gente teve lá um ilegal argumento exception lista cheia Não pôde adicionar novos alunos Beleza Então entendi que a gente está aí com um problema bem grave A gente não está chamando ele E quando que a gente tem que chamar O quando é muito importante O que que acontece Quando que a gente vai mudar o tamanho do nosso array Quando que ele vai crescer O nosso array ele vai crescer quando a gente adicionar novos alunos Não importa aonde O processo de adição ele vai fazer com que mude o tamanho do nosso array Se o processo de adição vai mudar o tamanho do nosso array eu acho que a gente tem que tratar esse gerenciamento daí de tamanho Então o gerenciar tamanho ele precisa ser chamado cada vez que a gente adiciona alguma coisa Então vamos começar aqui O primeiro método que a gente vai precisar é o adiciona no final Mas vamos testar esse adiciona no final aqui rapidamente Esse adiciona no final se eu tiver passando um valor inválido de aluno eu quero que pare eu não preciso dobrar minha lista nesse momento Se ela está cheia e eu tentar inserir mais um eu não vou querer dobrar Por que que eu não quero fazer? Porque o valor que vai ser inserido não será inserido Então ela não vai passar daquilo Só depois dela que eu vou fazer Então o meu lista cheia deixou de ter funcionalidade A gente não vai ter mais a necessidade de testar se a lista está cheia A gente vai chamar o gerencia tamanho Por quê? Porque se ela está cheia ele vai dobrar de tamanho o nosso array Se ela estiver cheia ele dobra de tamanho Se estiver cheia ele dobra de tamanho Então é isso daqui que a gente vai fazer A gente vai mexer com o tamanho do nosso array quando a lista estiver cheia Que é o mesmo teste Se você for olhar bem aqui o gerencia tamanho e o lista cheia tem o mesmo teste O lista cheia verifica se o total de alunos é igual ao array ponto length E olha só para nossa surpresa a gente testa se o total de alunos é igual alunos ponto length no gerencia tamanho Então a gente na verdade está substituindo esse método ele não vai mais ter a necessidade depois a gente pode até apagar remover ele que ele não vai fazer diferença nenhuma O lista cheia vai deixar de ter funcionalidade ele nunca vai ficar cheio na verdade ele sempre vai crescer vai dobrar de tamanho e é isso daí que a gente vai fazer Então aqui o primeiro momento foi no adiciona no final a gente pegou e chamou o gerencia tamanho para verificar se ela estiver cheia ele dobra de tamanho ou seja liberou mais espaço então ela não está cheia nunca vai ficar cheia Vamos dar uma olhada aqui no adiciona na posição mesma coisa se eu tentar adicionar e tiver lá um valor de um aluno inválido eu vou gritar olha para tem um problema aí resolve o problema depois você volta para cá lista cheia a gente viu que a lista não vai ter mais esse problema então a gente precisa tratar agora para verificar se a gente tem uma posição válida se a gente tiver uma posição válida e aqui eu vou trocar de lugar que eu acho que faz mais sentido se a gente tiver uma posição válida aí sim se eu tiver um aluno válido se eu tiver uma posição válida aí sim que eu vou verificar o tamanho por quê? se eu tentar adicionar agora mais um aluno em uma posição inválida que vá uma posição válida ele vai aumentar e se tiver cheio vai estourar então eu passei pelos meus dois testes e agora eu vou verificar o tamanho se for o caso agora eu dobro de tamanho então eu só vou dobrar de tamanho se eu tiver um valor válido a ser inserido em uma posição válida tem que ter essas duas condições aqui então o aluno e a posição se os dois forem válidos aí eu vou me preocupar com o tamanho antes disso eu não vou me preocupar e aí beleza chegou aqui vi os dois eu testo para verificar se a lista está cheia se ela estiver cheia quer dizer então que o meu gerencia tamanho vai fazer com que ele dobre de tamanho e é isso aí que vai ocorrer ele vai dobrar de tamanho adiciona no início preciso fazer alguma coisa? não porque ele chama o adiciona na posição zero então a gente não precisa se preocupar agora nesse momento com esse cara daqui ele vai chamar o adiciona na posição zero ou seja ele vai passar pelo processo de validação da posição e do aluno e vai verificar depois se o tamanho chegou lá onde tinha que chegar perfeito e agora se eu remover eu preciso dobrar de tamanho não eu estou diminuindo a quantidade estou fazendo com que sobre posições para serem utilizadas então o ato de remover agora deixou de ter funcionalidade a gente pode pensar que ficou sossegado agora então a gente pode ignorar e eu acho que agora ficou bem legal então compilando esse cara a gente corrigiu e atualizou agora a gente pode testar então vamos lá nos nossos testes vamos ver o que acontece agora para que eu possa ter certeza do que está acontecendo eu vou chamar a impressão do 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 info antes das impressões então vou colocar aqui c1.info e ele vai imprimir as informações aqui que são necessárias é isso daqui que ele vai fazer então esse cara daqui antes de inserir adicionar ou fazer qualquer coisa ele vai ser impresso então tenho mais uma linhazinha que vai ser impressa antes das chamadas aqui do tamanho e da impressão então vamos ver aqui coloquei depois de antes de cada um cada uma das impressões e vamos ver o contain não precisa esse cara aqui precisa o pega não precisa esse último aqui precisa e aí finalizou perfeito então vamos compilar agora e vamos executar só para lembrar olha só o tamanho do nosso array agora coloquei ele com tamanho 2 então vamos ver aí o que acontece nesse cara ele está compilado atualizou rodou vamos ver agora o que está acontecendo e vamos seguindo aqui eu vou colocar para o cantinho e a gente vai seguindo o nosso código aqui começando lá olha total de alunos igual a zero tamanho da lista igual a 2 aí eu adiciono isso aqui foi no ato da criação tá zerada a lista aí a gente adiciona o José Everson foi adicionado agora total de alunos igual a 1 tamanho da lista igual a 2 ainda eu tenho espaço dentro então tem uma posição sobrando e aí o que que a gente fez adicionou o Robertinho então a gente passou a ter dois alunos e o tamanho da minha lista é dois preciso crescer eu não preciso ela está no limite mas eu não preciso crescer agora tá lá ela está cheia mas ela não recebeu novos alunos então ela pode ficar nesse estado daqui a gente fez uma remoção remove do final a gente removeu o Robertinho voltamos a ter um então aqui a gente voltou a ter um aluno beleza adicionamos o Didi o Didi foi adicionado a gente ficou com dois alunos quando a gente tentou adicionar o Bubu que é o nosso terceiro aluno o que que acontece chegamos no momento que vai ser executada o incremento de mais um a gente vai incrementar em mais um quando acontece isso daí olha lá agora a gente vai tentar adicionar e a nossa lista dobrou de tamanho ela passou a ter tamanho quatro de dois ela dobrou então dois vezes dois quatro passou a ter tamanho quatro e aí olha só agora eu tenho três alunos legal perfeito e aí beleza eu posso continuar a gente fez aqui a adição do Alberto então ele chegou a ser adicionado a gente ficou com quatro alunos no total e o tamanho da minha lista quatro não preciso mexer então foi adicionado aqui aqui está tudo certo aí o que que acontece a gente chegou agora e queria adicionar o penúltimo e o último na hora que a gente adicionou o penúltimo e o último o que que aconteceu né quando foi adicionado o penúltimo ele tentou passar do tamanho então eu teria mais um então ele dobrou de tamanho foi para tamanho oito então agora a gente está com o nosso array com tamanho oito né e eu estou com cinco alunos aí veio e adicionou o último o último quando foi adicionado passou a valer seis então a gente tem exatamente isso daqui o último penúltimo José Everson Alberto Didi e Bubu então a gente tem seis aí no final mesmo eu excluindo então a gente remove três alunos né então a gente fez a remoção aqui do início dos três primeiros alunos no caso o último penúltimo e o José Everson foram removidos os três mas a minha lista não diminui mais de tamanho ela continua com tamanho oito então só para não ter dor de cabeça de ficar tendo que fazer esse processo de copia e volta vai e volta com os dados eu não diminuo eu só me preocupo no crescimento acabamos de criar uma estrutura que se redimensiona automaticamente o usuário ele não precisa se preocupar com o tamanho né ele pode adicionar quantos alunos ele quiser então se você quiser criar aqui uma adição de vários e vários e vários e vários e vários alunos você pode você vai verificar que a nossa lista ela vai dobrando de tamanho e ela vai crescendo 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 e isso daí é sossegado a gente consegue fazer essa jogadinha bem legal ele vai gerando um monte de valores muito bacana perfeito era o que eu queria agora a gente chegou num limite bem interessante eu acho que o momento que a gente chegou é bem legal a gente criou a mesma estrutura que um arraylist tem que a gente comentou muitos de vocês já conhecem mas a gente vai falar já já sobre ele antes disso vamos fazer um pouco de análise assintótica né vamos ver aí os desempenhos dos nossos códigos aqui o que está acontecendo né a gente tem aqui algumas coisas que são importantes né qual que é o custo para eu chamar a execução do gerencia para do gerencia tamanho né o custo ele pode ser zero porque ele pode não fazer nada né então ele pode ter um custo zero ele vem testou não é igual ele deu deu passo a frente acabou o método é só um if então ele tem um custo de uma operação somente né de uma comparação mas se ele entrar nesse cara daqui a gente tem um custo de odn por quê porque a gente tem um for que vai iterar todo o nosso array então aqui a gente tem um custo de odn então esse cara ele pode variar né vou colocar aqui fora que eu acho que fica melhor ele pode variar de uma velocidade constante ele vai executa uma instrução e acabou e ele pode fazer a variação até odn ou seja ele pode ser executado n vezes n e a gente está falando como sendo o tamanho do nosso array no início o n é muito interessante para a gente porque é 2 e aí então ele vai fazer 2 na próxima execução o n é 4 depois o n vai ser 8 depois 16 e ele só vai começar a ficar não muito performático conforme ele for crescendo então é uma execução custosa dependendo do tamanho e por isso que é utilizada essa técnica de você começar com 2 e ir dobrando o tamanho porque quando ele chegar por exemplo em 1024 e ele for dobrar para 2048 são 1024 elementos que ele vai ter que iterar que ele vai ter que passar são instruções que vão ter que ser executadas começou a ficar ruim isso daí mas só que só vai acontecer de novo quando ele chegar em 2048 elementos e aí ele vai só fazer em 4000 depois só em 8000 só em 16000 e aí começa a ficar muito distante então você começa a dar muita distância e muito tempo para acontecer isso daí por isso esse gerencia tamanho daqui ele é interessante para gente que ele acontece muitas vezes no início mas só que o início são pequenas partes então ele vai fazendo pequenas partes quando ele cresce começa a se afastar muito ele tende a ser executado menos então aí é interessante para a gente então ele pode ir de um tempo constante ele testou caiu fora uma instrução só rápida ou ele pode ter que iterar tudo então a gente tem custos que variam de O de 1 a O de N normalmente quando ele cresce vai dar O de N mas a cada inserção ele vai ser O de 1 então é bem rápido é bem instantâneo vamos analisar aqui esses outros são rápidos são uma instrução só então é uma comparação então é instantâneo atribuição também vale como 1 adiciona no final adicionar no final é uma é uma coisa bem legal por quê? o adiciona no final ele é extremamente interessante porque eu sei que tem uma posição vaga no final e eu vou colocar um elemento lá se eu sei disso e vou colocar um elemento lá quer dizer então que ele pode ser O de 1 é instantâneo porque ele vai colocar um elemento em uma determinada posição ele vai direto na posição e coloca o elemento lá pronto acabou então é um O de 1 ele vai fazer algo bem rápido e bem instantâneo que é exatamente essa linha daqui né essa linha daqui que é a mágica do O de 1 né obviamente obviamente se ele não tiver que fazer isso daqui porque se acontecer dele ter que dobrar você teve aqui um O de N acontecendo então vai acontecer um O de N aqui mesmo esse cara sendo O de 1 aconteceu um O de N ele teve que iterar todos os elementos do array vamos ver agora o adiciona na posição o adiciona na posição ele tem coisas interessantes né o adiciona em uma determinada posição se você for imaginar e se você quiser aqui viajar comigo se eu souber né que tá lá no final o que eu quero né a posição final e eu quiser inserir no final é bem tranquilo né porque pra saber lá no final e tentar inserir eu posso ir colocar o elemento direto lá no final o problema tá se eu tentar inserir ele na primeira posição se eu tentar inserir ele na primeira posição é o pior caso que eu tenho se eu tentar inserir ele na última posição é o melhor caso que eu tenho então ele tem uma variação de complexidade algorítmica né que vai do O de 1 ao O de N e aí quando que acontece isso daí né quando eu tento inserir elementos mais próximos do final ele é mais rápido quando eu tento inserir elementos mais próximos do início ele é o mais lento então a gente tem aí o melhor caso e o pior caso né então inserir elemento no final inserir elemento no início é isso daí então quando eu tento inserir um elemento no início do meu array eu vou ter um O de N com certeza porque ele vai ter que iterar todo mundo então vai ter que passar por todos os elementos quando eu tento inserir lá na última posição é a melhor escolha que eu tenho né é tudo que eu precisava que ele fosse lá na última posição e quando eu tento adicionar um elemento no início bem aí quando eu tento adicionar um elemento no início ele vai chamar o nosso adiciona na posição e a gente acabou de falar que quando é no início ele tem que mover todo mundo uma casinha para frente ou seja ele tem que iterar o array todo ou seja aqui na verdade a gente tem o pior dos casos de inserção que é o O de N garantido acontecendo e aqui a gente ainda pode ter um problema gigante né esse caso ele ainda pode acontecer não estou excluindo o caso do adiciona na posição mas ele pode ser um caso de O N quadrado ainda né porque se ele tiver que fazer a dobragem do tamanho do meu array deu um O de N e ele tem mais um O de N então ele tem O de 2N acontecendo né então é ele faz ele faz ele faz faz 2N não é vezes pelo amor de Deus é mais ele está somando esses dois então é um O de 2N começa a ficar bem interessante a gente sabe que O de 2N a gente considera como O de N por isso não fiz nenhuma modificação aqui foi aquela história que eu te disse somar mais um multiplicar por dois por três isso daí na verdade não faz muita diferença para a gente né então a gente pode fazer umas ignoradas nesses casos daí então esse caso daqui no pior pode ser 2N no melhor caso a gente com certeza vai ter um O de N acontecendo e quando a gente for falar agora de remoção remoção é um negócio bem interessante né porque quando eu quero remover alguma coisa vou tirar um elemento do meu array o que que acontece né na minha análise pensa comigo né vou tirar um elemento do array beleza quando eu quero tirar um elemento do meu array dependendo da onde eu tiro é interessante porque por exemplo se eu tentar remover do final a gente vai ter aqui que é extremamente rápido porque ele já sabe qual que é a última posição então ele simplesmente apaga a última posição é instantâneo é O de 1 é rápido mas quando eu tento remover de uma posição qualquer eu tenho aí possibilidades né e a gente vai ter as seguintes possibilidades se eu tento remover da última posição extremamente rápido instantâneo ou constante né melhor dizendo mas se eu tento remover por exemplo um elemento que está na primeira posição eu tirei esse cara eu tenho que pegar e copiar todo mundo uma posição para trás e colocar no na última ou seja eu tenho que terá o meu array todo logo eu tenho complexidade odn aqui também então retirar de uma posição ele pode variar de remoção instantânea ao pior caso de ter que iterar toda a nossa lista né e vamos ver aqui outras coisas por exemplo a gente tem aqui que está a grande mágica né porque a gente vai ter que puxar um para trás né então ele vai iterar todo mundo e remover do início remover do início ele também é ruim então remover do início é garantido um odn aqui ele vai ter que passar por todos os elementos do array ele tirou o primeiro elemento ele vai ter que pegar o segundo colocar na primeira posição o terceiro na segunda o quarto na terceira o quinto na quarta e ele vai fazendo isso ele vai movendo uma casinha para trás de todo mundo e aí o bicho pega então a remoção do início é muito ruim e para pegar um aluno né para chegar e lá e falar assim eu quero o aluno na posição 5 né quanto que isso daí é custoso né se eu tivesse que iterar posição por posição até chegar no 5 então por exemplo 0 1 2 3 4 5 ele não teria uma velocidade constante mas como eu consigo acessar diretamente uma determinada posição eu vou lá na posição 5 do array e tiro ele de lá esse cara daqui é odd 1 então ele tem velocidade constante para fazer remoção para pegar o aluno né então para eu pegar um aluno do meu array a velocidade é constante para verificar se um aluno existe então vamos pensar como que funciona a verificação a verificação de um aluno ele passa por uma iteração a gente já deu uma melhorada aqui porque esse caso aqui era o pior dos casos ele iterava tudo por isso que eu falei para vocês olha vamos trocar esse cara daqui porque eu acho que ele não é muito bom né então se eu tivesse utilizando esse cara daqui com certeza isso daqui daria um o de n porque ele independente ele iria iterar todo mundo né obviamente né se ele pegasse na primeira posição achasse o elemento que eu estou procurando na primeira posição perfeito o de 1 velocidade constante pegou primeiro elemento o problema é se o elemento tiver na última ou ele não existir ele vai ter que iterar o array todo então ele pode variar nesse caso aqui de um o de 1 que é muito improvável né para um o de n que é o caso mais comum dele ter que varrer muito o array mas na verdade a gente fez uma alteração aqui no nosso na nossa lista e a gente agora está iterando somente até a quantidade de alunos esse daqui ele iterava a lista toda então por exemplo se eu estou lá com os mil alunos ele iria iterar os mil era isso esse ford aqui passa por todo mundo esse daqui ele vai lá por exemplo eu estava lá com 512 eu adicionei mais um estou com 513 logo ele dobrou para 1024 o tamanho ele vai até quanto até o 513 então aqui tem uma performance muito interessante para a gente vamos chamar ainda de oddn que ele está iterando tudo que eu tenho porque o nosso array está crescendo de tamanho ele muda de tamanho mas a gente tem essa característica daqui ainda constante a gente vai ter aqui no mesmo caso a gente vai ter odd1 até oddn porque se ele pegar e achar o elemento na primeira posição achou que é igual já retorna true e para então velocidade constante se o elemento estiver na primeira posição mas ele vai crescendo vai ter no tempo incrementado execuções iterações sendo aumentadas conforme ele não vai achando ele vai ter que percorrer o nosso array sendo que se ele não tiver com certeza ele vai percorrer o array todo então ele pode variar de velocidade constante até velocidade n passando por todos os elementos e para pegar o tamanho do nosso array para pegar o tamanho do nosso array a gente tem aqui que é muito rápido porque a gente vai simplesmente ler uma variável então a gente vai retornar o valor da variável retorna aí o valor total de alunos acabou esse cara daqui o tamanho então ele tem velocidade constante O de 1 rapidinho para devolver nossa impressão aqui também é super rápida porque ele só vai pegar valores e imprimir esse cara também é O de 1 a nossa descrição também o método que descreve lá que pega a descrição também do curso também é rápido é O de 1 então eu vou colocando de todos não era necessário somente dos que fazem interação no array mas olha só aqui o meu toString novamente se eu utilizar um forIt eu estou garantindo um O de N agora eu estou fazendo o seguinte eu estou otimizando mas ainda é um O de N então toda vez que eu chamo eu converto meu objeto para string eu estou garantindo aqui um O de N ele vai passar por todos os elementos do array então ele vai começar na primeira e vai até a última posição garantido por quê? porque ele tem que montar a lista de alunos então como ele vai montar a lista tem que passar por todo mundo a gente acabou de colocar aqui as notações de complexidade algorítmica então aqui só está só fiz as anotações então a gente tem que pensar em algumas coisas e eu acho que é importante olha só que legal aqui os nossos pensamentos vou só esconder os códigos que agora não tem interesse para a gente os códigos somente os métodos vamos ver aqui os nossos métodos esse cara daqui eu vou recolher aqui só para a gente analisar quanto que é custoso cada ação que a gente toma com uma lista para ver o que é bom e o que é ruim para ela essa lista daqui que a gente montou que ela faz essas iterações malucas que a gente fez tudo na mão já está quase acabando vou fechar só mais essas daqui que são os nossos métodos privados eles são instantâneos não coloquei nem notação para eles está lá o gerencia tamanho ele literalmente ele pode variar de O de 1 para O de N mas é muito mais provável ele ter O de N são poucas as vezes que ele vai ter O de N então assim ele terá muitas vezes O de 1 e poucas vezes O de N mas pode acontecer de ter O de N é mais provável ele ser velocidade constante passar no if e dar falso e ele cair fora mas olha só que legal quando eu tento inserir um aluno no final da minha lista é velocidade máxima é a melhor velocidade que eu tenho quando eu tento adicionar em uma posição entre os meus limites do início e do fim a gente tem variação de velocidade constante para velocidade N de tempo constante para tempo N ou seja total de iterações passando pelo array todo quando é adicionar no início putz grila ele não é legal então adicionar no início com esse tipo daqui do que a gente montou ele demora então o ideal seria se a gente só adicionasse ao final então adicionar no final é muito interessante para a gente é muito bom remover do final também é muito bom e novamente se a gente tentar remover do meio ou do início assim do meio na parte central que varia ele vai ter variação de tempo então pode ir de caso mais rápido ao caso mais demorado mas se for remover do início com certeza vai ser o pior caso então a gente tem aí também o problema de remover do início ser ruim ou de uma posição qualquer pegar é instantâneo mas venhamos e convenhamos é pegar um elemento é rápido agora se você tiver que pegar todos os elementos deu N então se você tiver que pegar um por um mesmo pegando sendo O de 1 você vai estar varrendo o array todo então é O de 1 vezes N dá O de N então é isso aí que eu estou falando então pegar um elemento é extremamente rápido porque eu consigo acessar o array nos permite isso daí acessar uma posição direta eu posso ir lá e pegar a posição 5 aí lá na posição 5 tirei o elemento ele está aqui beleza pego ele faço o que eu quiser então é instantâneo velocidade instantânea então é é muito rápido é com um tempo que nunca varia é sempre a mesma velocidade pegar independente da posição ah eu tenho mil elementos não importa se você vai pegar na posição 0 ou na posição 1000 é tempo constante mesma coisa ele gasta o mesmo tempo para pegar o elemento e se eu tiver que comparar a comparação também ela tem variação se eu não tiver o elemento dentro da minha lista achá-lo vai ser um problema e aí esse achar vai dar muito xabu ele vai ter que varrer todo mundo então vai dar O de N mas se ele tiver nas posições iniciais ele tem velocidade boa o tamanho é rápido a nossa informação é rápida descrição também é rápida mas você fazer a impressão dele é O de N porque você itera ele todo então a gente tem aí os custos para usar cada um dos métodos que a gente criou então aqui eu estou descrevendo rapidamente os custos que a gente tem eu vou mostrar para vocês agora uma implementação que eu acho que ficaria bem legal vamos fazer aqui uma implementaçãozinha bacana vou criar uma nova pastinha cadê aqui pastinha a gente estava falando de listas vou mover esses caras daqui então esses caras aqui eu vou criar uma pastinha falando que a gente usou array e uma outra para a gente pensar a gente vai utilizar um array list para a gente entender a diferença deles um array list então a gente vai fazer isso daí eu vou copiar esse cara daqui vou copiar esses caras aqui para dentro a gente vai usar eles então copiei e a gente vai fazer uma implementação opa 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 quero que abra depois beleza esse cara daqui está dentro de array list o outro depois eu vou mover eles de lugar e aqui o que a gente vai fazer o aluno vai continuar igual a gente não vai mexer nada só que o curso a gente vai fazer uma alteração a gente vai começar a utilizar um objeto que é muito queridinho por vocês que é o array list então vamos pesquisar array list vamos pesquisar o array list e vamos ver como que ele é o array list ele tem uma notação diferente essa notação daqui é bem estranha mesmo ele tem um sinal de menor e um sinal de maior e a gente tem aqui o tipo do dado que a gente vai manipular ele é uma uma abstração de uma collection então ele é uma coleção ele tem algumas características legais a gente pode fazer um add e esse add aqui esse add o adiciona ele tem uma coisa interessante ele adiciona em uma posição um determinado elemento então a gente tem lá o adiciona na posição olha só que legal e a gente tem aqui um add elemento que é o nosso adiciona no final end of this list ele adiciona no final dessa lista oh a gente fez um array list na mão sim a gente implementou o array list na mão literalmente a gente tem aqui o contents olha lá ele contém um objeto ele verifica se é um objeto o contents na verdade a gente montou ele só que aqui a gente não passou um object a gente passou um aluno e ele verifica se tem ali a gente tem o isempt o está vazio a gente fez para testar se a lista é vazia mas a gente deixou ele privado a gente tem um get em um índice que é o nosso pega oh a gente montou rapaz que legal a gente tem um remove da posição olha que legal a gente fez um remove que ele remove do final esse aqui ele tem um remove um objeto a gente não implementou mas a gente poderia fazer esse remove passando o objeto que a gente quer remover a gente tem um size olha a gente fez um tamanho é então quer dizer que a gente implementou a grande os grandes métodos do array list que são os métodos mais utilizados então a gente fez na mão o que é implementado por trás dos panos do array list e eu gostaria de mostrar como que ficaria com a array list para a gente ver como que alterando esse cara daqui para a array list a gente poderia ter ganhos de benefício obviamente um ganho absurdo que a gente vai ter é não ter que fazer a gerência de um monte de coisa então gerenciar se é isso gerenciar se é aquilo a gente acaba não se preocupando mais a gente está ignorando algumas coisas por exemplo o array list não preciso mais gerenciar tamanho então esse cara aqui deixou de ter necessidade de existir então arranquei esse gerencia tamanho daqui muito bonito validar a posição eu também não preciso me preocupar o array list se vira e valida sozinho isso daqui então validar a posição também verificar se uma lista está cheia também a gente já viu que a gente já não estava precisando então já tirei o exempt a gente poderia testar aqui ao invés de lançar uma exception a gente criar o nosso lista vazia então vou mudar esse cara aqui para public a gente vai devolver aqui um um boolean e a gente vai dar um return disso daqui e a gente vai tirar essa parte de baixo daqui senhor você escreveu errado o que eu escrevi errado o leão aonde você está vendo é com n está escrito certo rapaz você está com sono valeu obrigado aí olha só que legal a gente já fez a nossa lista vazia se total de alunos igual a zero quer dizer que a nossa lista realmente está vazia beleza a gente fez isso daí seria sim a nossa implementação para testar se a lista está vazia o valido da aluna eu vou deixar aqui porque eu não sei se a gente vai usar ou não set de descrição a gente vai trabalhar esse adiciona no final adiciona na posição vamos trabalhar esse cara só ver os métodos que a gente precisa remover pega contém beleza eu acho que é isso agora a gente vai fazer aqui a primeira coisa que é importante o ArrayList ele não está disponível diretamente a gente precisa importar ele mas ele é fácil ele fica dentro import java.util ele fica dentro da classe utilitária ponto ArrayList então a gente vai trazer essa classe para dentro para a gente poder utilizar então importei agora um ArrayList e como que a gente vai usar esse ArrayList daqui a implementação dele é um pouquinho diferente ele é bem estranho no início mas depois você se acostuma é bem legal de utilizá-lo então a primeira coisa a gente vai fazer aqui a troca a gente não está utilizando mais um Array estático a gente está utilizando um Array que vai ser dinâmico o nome dele é ArrayList e esse cara ele recebe entre o sinal de maior e menor o tipo de dado que a gente quer utilizar no caso a gente está utilizando dados do tipo aluno a gente quer cadastrar um aluno a gente pode não colocar a gente pode não colocar então ele poderia receber qualquer coisa é um problema grande isso daí sim é um problema grande porque eu posso adicionar aluno posso adicionar um inteiro posso adicionar sei lá um scanner uma string eu adiciono qualquer coisa e aí quando eu coloco o tipo dentro do maior e menor eu limito sobre o que eu estou querendo adicionar dentro do meu Array começa a ficar bem útil aqui então a gente fez lá a notação dele então lembrando a gente vai escrever aqui ArrayList maior menor e a gente vai colocar agora o tipo do dado que a gente vai querer dentro dele no caso a gente está querendo aluno o nome vai continuar alunos eu não vou mudar nada aqui a gente vai ter a mesma coisa e vai funcionar da mesma forma menor maior e entre ele o tipo do dado que eu quero colocar e esse cara daqui é o meu método construtor se é método tem abre e fecha parênteses então tem um abre e fecha parênteses aqui beleza a gente fez a implementação aí do nosso ArrayList agora não é mais um Array então a nossa lista de dados agora vai ser implementada com ArrayList e vamos ver agora as trocas que a gente vai ter que fazer esse cara que eu vou deixar ainda porque eu quero reclamar quando tentar inserir um dado inválido vou deixar ele por enquanto a nossa lista vazia eu preciso testar a quantidade de alunos não não preciso testar a quantidade de alunos eu tenho dentro do meu ArrayList que eu chamei de alunos ele tem o método isempt então o isempt ele vai devolver para mim verdadeiro ou falso eu estou criando aqui um um atalho um apelido para então poderia chamar isso aqui sendo um apelido para esse cara então está lá a gente fez lá o isempt ele vai fazer o retorno para a lista vazia o lista vazia chama o isempt ficou bem bacana a descrição continua a gente não mexe agora o adiciona no final lembra que quando a gente estava olhando aqui a documentação a gente viu um add né e o add o elemento ele vai abrir uma posição adicionando no final da lista opa então para adicionar no final da lista eu ainda vou deixar aqui o meu valida aluno só por frescura minha precisava não não precisava eu preciso controlar o tamanho não preciso controlar mais o tamanho e esse cara daqui eu vou chamar ele diz ponto alunos ponto é o método add e aí a gente vai adicionar o que nosso aluno aluno está lá a gente adicionou o aluno ali beleza é isso daí ele vai fazer a adição do aluno perfeito e o adiciona numa posição vamos lá o adiciona numa posição vou limpar tudo isso daqui que não tem necessidade né então tudo isso aqui a gente vai apagar e como que vai funcionar o adiciona numa determinada posição vamos voltar lá na documentação eu tenho aqui add index e o elemento né então eu tenho a mesma coisa disso daqui só que agora eu tenho a posição que é o index que ele vai passar tá aí adiciona nessa determinada posição diferença entre eles é esse cara daqui adiciona numa determinada posição ele retorna void esse outro aqui ele retorna ele retorna um boolean para dizer se ele conseguiu ou não adicionar né no caso aqui eu vou ignorar isso daí ele vai jogar isso aí no espaço né vai ficar flutuando aí não interessa muito agora o adiciona no início ele vai chamar o adiciona na posição passando posição zero então vai ser um atalho para também então tá belezinha o remove do final preciso verificar se a minha lista tá vazia não sei né vamos ver aqui um remove remove do final vamos ver remove 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 aí a gente tem um probleminha olha lá eu tenho o método remove de uma determinada posição e remove o objeto eu não tenho especificamente um que vá remover a última posição né bem não diretamente né mas a gente pode improvisar e vai chamar e vai funcionar a diferença dos dois é que quando eu falo para ele remover de uma determinada posição ele me devolve o elemento que ele está removendo ele mostra para mim quem que ele removeu quando eu mando remover o elemento em si ele diz se ele conseguiu remover ou não porque o elemento pode não existir então é isso daí que acontece o boolean aqui é por causa disso então eu vou fazer a implementação desse cara daqui vou utilizar o índice e aí como que eu posso trabalhar com esse índice daqui né pô a gente pode pensar assim olha é alunos ponto remove e eu quero remover do final remove mas como que eu vou remover do final bem se eu pegar o tamanho da minha lista né então alunos ponto como que eu pego o tamanho da minha lista eu tenho o tamanho né tamanho que a gente vai arrumar já já o tamanho menos um então coloco menos um é o último elemento ele vai remover do final da lista aí numa boa sossegado isso aqui é velocidade constante então a remoção não vai mexer se eu quiser remover de uma determinada posição beleza a gente já tem aqui né só vou copiar esse cara e vamos colocar ele aqui deixa eu apagar o restante tá aí a gente vai remover da posição que for passada ali no parâmetro novamente é um atalho para note a gente está utilizando um remove com posição que ele nos devolve o elemento que está sendo removido mas a minha implementação eu não fiz isso eu não quis devolver o elemento então vai ser jogado aí no espaço a gente vai ele vai se perder se eu quiser remover do início ele vai chamar o remove da posição passando o zero vai remover o pega né como que ele vai fazer a implementação do pega eu não preciso mais de validação nem preciso falar para ele alunos get e ele vai pegar na posição que eu quero o elemento que está lá e ele vai devolver isso daí get literalmente é um atalho para e esse cara aqui o get o que ele nos devolve né então vamos dar uma olhadinha aqui para o get para cima o get nos devolve exatamente o elemento e esse e daqui esse e grandão vou subir lá no início ó tá vendo é o que é passado entre o maior e menor ou seja ele está devolvendo um aluno para a gente ele está devolvendo um aluno para a gente então ele já está devolvendo o que eu preciso o get já devolve um aluno direto não preciso fazer nenhuma conversão o contém vamos dar uma olhada aqui no contém então olha lá o contens contens o objeto então a gente tem o contens a gente pode fazer esse teste daqui eu não preciso mais fazer nada disso daqui posso limpar tudo vou deixar o valido do aluno só por uma questão de gosto meu para poder verificar se eu não estou passando o null mas eu vou trazer aqui alunos ponto contens isso né o contens ele devolve cadê o contens o contens ele devolve para a gente um verdadeiro ou falso então eu posso utilizar ele direto e ele vai receber um object ou seja um objeto que vai ser utilizado para comparação então o contens ele vai receber aqui um objeto do tipo aluno que vai ser convertido para object que beleza que se você for lembrar na hora que a gente implementou o nosso equals ele recebe um object beleza ele vai pegar o aluno converter para object e vai converter de novo para aluno lá dentro ele vai fazer isso daí vai e é essa característica fará isso daí tamanho né como que eu posso resolver aqui o tamanho o que eu faço com o tamanho né como lidar com isso aqui ó muito simples como que eu farei a gente vai fazer aqui alunos ponto size devolve o tamanho da nossa lista beleza o info aqui ele não tem o length agora ele tem o size e a gente tem um problema a gente não vai ter mais o total de alunos a gente não vai mais controlar isso a gente só vai ter agora o total do tamanho da lista a gente não vai conseguir uma informação de quantos alunos tem lá porque o size vai devolver isso para a gente a gente não vai ter mais como acessar o array que o array list usa por debaixo dos panos né a gente não vai mais manipular isso e para fazer agora a impressão né putz grila a impressão ela não vai ter muita solução mas a gente tem aí algumas possibilidades né ela não vai mudar muita coisa né a gente não vai conseguir fazer muito milagre com ela mas nesse momento eu garanto para você a gente não pode utilizar isso aqui porque a gente não tem mais o tamanho então aqui é um problema vou arrancar o comentário que deve ser alguma coisa nesse tipo daqui a gente vai fazer isso daqui só que agora a gente vai iterar esse cara só que esse cara ele vai ficar restrito ao tamanho dele então eu não terei posições nulas então olha só que legal não terei posições nulas eu posso simplesmente fazer isso não há mais a necessidade de eu fazer um teste de nulidade então continua sendo o ADN mas ele vai ficar extremamente mais fácil de ser executado né beleza fiz todas as alterações tudo bonitinho vou compilar o programa compilei erro que eu tenho um tamanho cadê alunos.tamanho não aqui é só tamanho lerdo aí sim porque eu estou é o método de abstração ou seria o alunos.size né fiz isso daqui compilei vou executar né o nosso código eu não alterei nada 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 vou somente compilar ele para gerar porque eu não copiei os .class da vida para cá e agora vou rodar e olha lá que belezinha ele tem a mesma execução vou a lá é isso que eu queria mostrar a gente implementou um ArrayList a gente fez um ArrayList na mão e a gente fez a substituição agora do Array pelo ArrayList obviamente é muito menos código muito menos trabalho porque alguém já teve trabalho de fazer essa implementação mas é importante a gente saber qual que é o custo de cada um dos métodos do ArrayList que a gente utiliza continua igual então aqui quando eu falo para você olha só adiciona né aqui é O de 1 cadê 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 que eu vi que não tem aqui esse cara daqui é O de 1 é instantâneo ele vai lá ler o método e devolve ele faz uma verificação se o tamanho dele é igual a zero faz isso aqui e devolve velocidade instantânea para a gente mas para adicionar no final super rápido então adicionar elementos aqui é muito rápido quando eu tento fazer aqui em uma determinada posição quando eu tento colocar em uma determinada posição aí começa a ter problema a gente vai começar a ter variação mas quando eu tento ler uma posição o remover funciona exatamente igual ao adicionar mas quando eu vou pegar uma posição é rápido pegar uma é instantâneo quando eu vou fazer o contém tenho variação então a gente poderia colocar como um resumo da nossa aula de hoje quando eu utilizo vamos colocar arreis normais arreis ou arreilist ou listas e aí a gente vai conversar vou chamar o arreilist de lista a gente tem casos que vão acontecer aqui então a gente vai ter aqui os casos de na hora que eu vou fazer leitura leitura é importante leitura na hora que eu for fazer uma adição uma inserção né e na hora que eu for fazer as eliminações então eliminação a gente tem esses casos daqui né quando eu vou fazer leitura no array né é uma coisa interessante o array eu vou lá e pego em uma determinada posição a leitura dele é muito rápida então o array em si né ele tem aqui uma velocidade muito rápida para pegar e agora como que eu vou ver a cara de listas né então array a gente está entendendo que é rápido a inserção aqui quando eu vou inserir se eu insiro no final e é isso que eu estou imaginando que a gente vai tentar sempre utilizar a mais rápida ele pode ser O de 1 então inserir no final de um array é rápido porque você vai na última posição já se você souber né é rápido pra caramba mas se você for inserir ela no início vai ter custo N pra eliminar a gente vai seguir a mesma ideia né então se eu tiver que eliminar de uma determinada posição o custo é N eu só consigo velocidades boas quando eu estou eliminando ou inserindo no final então uma inserção no início do meu array não é legal e a leitura é extremamente rápida por debaixo dos panos né a gente tem as implementações das listas a lista por si só né no caso aí é a gente vai trabalhar com algumas listas nas próximas aulas elas tem algumas variações de velocidade consideradas quando a gente faz leitura quando a gente faz inserção e quando a gente faz eliminação então por enquanto eu acho que é interessante a gente guardar essas informações quando a gente fizer leitura em um array a leitura é extremamente rápida a inserção nele e aí eu não estou imaginando que está sendo somente inserido no final eu posso inserir em qualquer posição ela é custosa né então ela tem um custo elevado para fazer eliminação tem o mesmo processo então eu acho que isso aqui é o que a gente precisa guardar por hoje né a lista a gente fala na próxima aula como que ela vai vai agir né e aí é legal que na próxima aula a gente fala um pouquinho do polimorfismo durante a utilização das listas né e aí a gente vê o que vai acontecer a gente vai trabalhar com uma próxima lista na próxima aula e a gente vai fazer algumas brincadeiras com ela eu espero que vocês curtam muito isso daí é bem legal a próxima que a gente vai fazer por enquanto não vou preencher vou deixar para a gente fazer na próxima aula aí a gente vai ter taxas de comparação melhores beleza pessoal espero que vocês tenham gostado de como a gente implementou as nossas listas na mão né com array e depois com array list então lidando com arrays ou array list a gente tem uma velocidade muito rápida para pegar um elemento para inserir se não for no final demora para remover se não for do final demora então a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí mas faz parte do processo é natural a gente ter que entender aonde a gente tem benefícios com uma e aonde a gente tem benefícios com com outras e a gente vai aumentando porque tem tipos de listas e a gente vai implementando os tipos de listas que a gente vai ver e como que vai ter a diferença beleza então é isso daí pessoal até semana que vem espero que semana que vem vocês estejam bem descansados e com ânimo para a gente continuar tá bom em té tudo de bom tchau tchau